Lilia, por favor, Kenzie. Aí é foda, paizão. Aí é duro. Eu não posso postar nada no Instagram que o cara vai lá cobrar Lilia pra mim, até no Insta, mano. O cara tá todo dia pedindo Lilia pra mim, mano. Mano, eu tava postando stories lá. Tô voltando pra casa. O cara, e aí, Marquinhos? Vai rolar Lilia? Na moral, vou fazer essa Lilia não, só de raiva também, mano. Na moral, velho. Mas beleza, uma mochila minha, os cara teve que levar pra revista especial, mano, ainda. A minha mala normal passou, aí a mochila que era que eu tava streamando, a da câmera, das paradas, todo mundo de aeroporto, mano, fica sistemático com essa mochila, velho. Porque, sei lá, os cara devem achar que tem uma bomba lá, não sei. Os cara devem achar que tem alguma coisa lá dentro, porque todas as vezes eles perguntam, o que que tem aí? É do que? Aí eu não, live stream, for live stream, stream. Aí os cara pediu, pô, tem que desconectar esse stream, eu tive que desconectar ela todinha. Aí os cara teve que abrir minha mochila, fuçar nela, tá ligado? Já agradeço rapidão, galera. Aí, mano, o cara teve que revistar minha mochila da... Teve que tirar tudo, mano. Porra, a mochila tava gorda, assim, que ela tava explodindo, que não cabia mais nada nela. Aí os cara teve que revistar ela todinha por conta de uma coisa que eu botei dentro, mano. Eu tentei levar meu shampoo e condicionador de volta, mano. Tipo assim, eu consegui levar o shampoo e o condicionador... Peraí. Morri, morri. Aqui eu tô morto. Peraí, que aqui eu vou tentar sair, viu? Eu consegui levar de volta... Não, eu consegui levar daqui pros Estados Unidos o meu shampoo. Isso não pode, viu? Não pode. Você não pode levar. Aí eu consegui levar... Que isso, que isso aqui me stunou, mano. Ah, para que essa lubriga me stunou, mano. Deu worth. Tipo assim, eu consegui levar, sendo que não pode levar. Levei, pô, o shampoo inteiro, o condicionador inteiro e ainda levei a máscara. Só que aí na hora de voltar, eles me pegou. Aí pra voltar não podia não, mano. Eu não podia nem levar, mas eu consegui, né? Brecha do sistema tem, viu, galera? Foi o cara que te conhecia que fez a boa. Mano, papo reto, velho. Caralho, papo reto. É mesmo, velho. No aeroporto internacional de Brasília, o maninho, tipo... Deve ter visto, pô, o shampoo do Kenz e tal. Ele é cabeludo, não dá nada. Tem uma Diana aqui? Tem. Não, 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 é. Isso é louco, velho. Nós não ganhamos isso aqui nunca. Isso aqui tá sem flash, cara. Se ele sair vivo, já tá bom, velho. Sai fora, com o Arongue já é nosso, mano. Aí lá aparece o preço original, tá ligado? Eita, peraí, não dá pra cobrar isso aqui. Aí lá aparece o preço original, só que nessa loja TJ Maxx ela sai mais barata. Eu acho que é porque é aquele tipo de roupa que deve tá com uma costura errada. Deve tá no... Alguém manja aí o que será que é? Caralho, roubei a jungle do cara todinho. Deixei ele fodido. Ah, nem precisava do flash, velho. Mas agora, tipo assim, se você for colar... Nossa, esse aqui foi muito bom, mano. Mano, eu tô falando, falando, falando e eu não pensei pra jogar até agora, velho. Tô só andando igual uma largatixa. Vai, 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 vai. Nossa, essa lanterna foi muito boa. Não se pega mais esse tiro nele. Não se pega mais esse tiro nele. Ih, Tiena, você tá empolgada, filho? Quem quiser ir pros Estados Unidos lá, galera, pra trabalhar e ganhar dinheiro, isso é muito bom, tá ligado? Isso é o worth pra caralho, eu percebi. Só que você vai ter que ralar, mano. Você vai ter que ralar, igual uma... Uma desgrama véia. E, porra, geralmente os brasileiros aí ralam mesmo. Então se o cara quer ralar, ele vai lá pra ralar e ele vai crescer. Mas, mano, uma conclusão que eu cheguei que eu acho que ela é um pouco óbvia também. Tipo assim, se você tem grana, mano, viver no Brasil é melhor. Eu cheguei a essa conclusão. Mas por quê? Mas por conta do brasileiro em si, né, mano? A energia do brasileiro. O fato de você estar na sua casa também, né? O fato de você conhecer direito as coisas, saber se comunicar melhor pelo BR. Eu cheguei a essa conclusão, sabe? Mas lá é muito diferente, mano. É muito pica, mano. Valeu. Você também, ué. Então, desejou pra mim. Vou desejar pra você também, pra você ficar esperto. Fiquei sabendo lá que, tipo assim, um garçom, num final de semana, ele consegue tirar mais ou menos, tipo, 500 doll jip chips. Oxi, morri o caralho, filho. Volta aqui. Morri nada. Volta aqui. Deixei o sub. Não sei se você lembra, mas foi a Ike que sua escolha. Quase! Caralho. Tá bom. Uh! Ah, não, mas era pra atacar alto mesmo. Taquei sem querer, mas era pra atacar. Marquinhos, você foi um bom menino esse ano. Eu fui um menino terrível esse ano, filho. E ano que vem, eu quero ser pior. Vamos no T-2. Mas é um terrível bom, né? Vem no docinho. Pode ir no docinho. Vamos no docinho. Vamos no docinho. Vamos no docinho. Ih! Vamos a onde? Mano, eu saí legal, velho. Eu saí legal. Eu saí da hora aqui, velho. Pega o portal, Billy. Pega o portal, Billy. Pega o portal, Billy. Caralho, a Troxon morreu ainda. Morri. Agora eu que vou morrer. Ih! Caiu de boca com o Jim, doido. É, o League of Legends lá não tem como não, né, galera? É igual andar de bicicleta, né, mano? Não tem mistério, né? Pera. Pô, tô batendo no bardo, né, mano? Não é o melhor cara pra eu tá batendo, mano. Caralho, você perdeu isso aqui? Putz, o jogo ficou difícil do nada. Pô, o jogo ficou difícil do nada, hein, galera? E tem um EZ com 12 kills. Eu não tinha reparado nisso, não. Caralho. Hum, era bom esse EZ morrer, hein, velho. Nossa, era muito importante você morrer, EZ. Faz esse especial pra nós, mano. Que isso, Scar. Não vai morrer, velho. Era muito importante ele morrer, velho. Nossa, ele pegou nós nas zonas no meio do caminho, velho. Nossa, nós vai morrer aqui. Aqui acabou. Aqui nós foi o Drake e Josh. Vou ter que mandar essa pros caras. Aqui foi o Drake e Josh. Que que é isso, mano? Mano, eu nunca vi isso no bardo, não. A gente entrou no portal zoneado. Eu nunca vi isso. Esse aqui foi inédito pra mim. 30 anos de LOL. Nunca vi isso acontecer. Tá enjoado, hein, Modesto? Valeu e obrigado pelo resumbo aí também, Pitch. Ó, matamos o EZ e a Diana, mano. Então tem sonho. Obrigado, fião. Depois eu mostro pra live aí. Pera aí, fião. Pô, é sério que nós não ganhamos isso aqui, velho? Certeza que nós não ganhamos isso aqui, velho? Silas é forte, né, mano? Ixi, ele pode fazer isso aí? A música até pausou. Ele pode fazer isso, velho? Aoba. Bom dia, Kenzie. Manda um salve pra o Volpezito. Melhor Warwick top do Ferro 3. Volpezito, mano. Melhor Warwick do Ferro 3. Nossa, graças a Deus. Esse cara morreu. Maralho. Vem de gracia não, Diana. Nossa, o time desse inter tá aqui. Cadê o meu? Ah, que isso? Os caras só rushou a parada, mano. Sai fora, Diana. Sai fora. Tá ficando ruim pro C. Ah, mano. É sério que esse cara me sola? Porque ele tem mais Attack Speed. Porque ele tem Conqueror. Porque ele tem tudo isso. Aí ele me sola. Aqui, família. Aqui, ó. Será que ele me sola mesmo? Vamos descobrir. Vamos, time. Ele me mata, velho. Não tem nem por que eu tentar fazer isso. Ele me mata. Agora não mata, não. Porque tem um Jim atrás de mim, né? Vai pra base aí, folgado. Pegaram o Baron e morreu todo mundo. Valeu pelos dois meses aí. Vou perder esse equipaute do EZ. Tá, vai ter Baron. Eles vão querer bristar lá, mano. E meu Jim tá dando base. Fudeu. Ah lá. Eles puxam o Heavy Mid e agora vai Baron, mano. Bem simples, né? Ele nós não pode deixar. E o Echo já se matou. Fudeu. Corre drag, mano. Corre drag, 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 drag. Eu não luto isso aí, não, mano. Só sai, só sai. A gente não luta. Agora luta, agora luta. Agora eu animo de lutar. Agora eu animo de lutar, velho. Isso aqui é nosso. Caraca, onde o Uchi do Echo é essa, velho? Vem com a gente e se adverte, quadrilha. Vambora. Alma do oceano aqui é muito boa nesse momento, né? Ganhamos. Será que ganhamos? Olha lá. Gui, vamos Baron. O fato importante desse Baron, galera, pra nós ter ganho tudo isso, é porque nós enrolou o start de Baron deles. Aí o dragão nasceu a tempo, tá ligado? Pra nós fazer. Gol GG. Vai dar um gol GG. Ai, Echo, você vai morrer de novo no pior momento, hein, Pit? Você tem que acertar, Jim. Sem pressão, você tem que acertar, velho. Ai, Echo não morre não, mano. Caralho, fi. Vamos, Jimzão. Trechão também embaçado. Vambora, fi. Bora que a GG nessa não briga aqui. Tô rindo. Ai, 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 ai. De lanterna. Ih, flashou aí. Flash é esse aí, rapaz. Ai, fora. Brincadeira é essa aí, mano? Esse Baron. Toma. Bem jogado. Fazia tempo que eu não bati uma palma nesse cantinho aqui, hein, mano? Depois de ganhar uma. Nossa senhora, mano. Valeu, mano. Ju beba. E ano que vem eu vou vir mordendo, viu, galera? Mordendo, mano. Ano que vem vai ser doideira, velho. Já estamos me planejando pro ano que vem aqui. Vamos pra próxima, né? Agora eu sou first pick, né? Então eu vou banir os bonecos que eu não quero jogar e vou deixar os roubados abertos. Trinda. E Bardo vai ficar aberto aqui agora, mano. Ó, banir o Kha'Zix. Mano, o que que era bom first pick, tá ligado, velho? Tá, vou de Evren, mano. Será que esse é o Dream, velho? Pô, o Jadler tá falando que era colheita, mano. A runa nem estaca, mano. É 1v1. Vou falar nada, não, mano. Eu vou só jogar. Ah, mano, que ridículo. Não, que ridículo. Não, esse aqui acabou, mano. Acabou, acabou, velho. Beleza, 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 mano. Eu preciso dar um jeito de puxar a salveira pra pegar a cura lá atrás, mano. Presta atenção aí, viu, Leblanc? Você presta atenção, mano. Tirei os ossos dele. Ele tem bota, tá ligado? É meio difícil chegar nele. Vai ter que ser invisível. Presta atenção, ó. Qual que é o original? Eu não prestei atenção. Fui olhar pro lado. Não sei qual que é o original. Deve ser o... É esse, mano. Presta atenção, rapaz. Tip space, galera. Exclamação, tip space, mano. Tá maluco, velho? Respeita, mano. Respeita. Carro na errada ainda no negócio. Ô, é legal esse negócio aqui, hein, mano. Exclamação, tip space aí, galera. Vão embora, tá um a um, hein? E aí 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 Bye.